Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. Confira os destaques do Ministério da Economia nesta semana. Ao longo dos últimos três anos de governo, o Ministério da Economia adotou várias medidas para destravar a vida do empreendedor. O objetivo é facilitar o crescimento e estimular a competitividade no ambiente de negócios, com mais simplificação e menos burocracia. Diversas medidas foram aprovadas em prol de um ambiente de negócios mais competitivo. Nota informativa da Secretaria de Política Econômica mostra que a melhora dos níveis de atividade já provocou a retomada sustentada do emprego formal e informal. Uma das principais conclusões é que o avanço da vacinação tem contribuído, de forma clara, para a sustentação da retomada econômica, após a fase crítica de impactos gerados pela pandemia do coronavírus. Estamos vacinando em massa, 80% da população recebeu a primeira dose, 40% já receberam as duas doses. E isso significa que o Brasil está tendo um retorno seguro ao trabalho. E agora vem o setor serviço, que é o último a se levantar, e nós vamos crescer esse ano quase 5,5%. Criamos 3 milhões de novos empregos formais, 1 milhão e 400 mil empresas criadas no último quadrimestre, 3 milhões de novas ocupações, ou seja, emprego informal retornando. Então o Brasil está decolando mais uma vez. Superávit da balança comercial bate recorde anual em nove meses, com 56,4 bilhões de dólares. O crescimento foi de 38,3% pela média diária, em relação ao mesmo período do ano passado. Melhora na situação fiscal do país tem como premissas a redução de tributos e o corte de gastos. Nota da Secretaria de Política Econômica aponta que essa combinação é capaz de garantir uma trajetória sustentável de redução da relação dívida-PIB. Novo aplicativo da Receita Federal simplifica o acesso a serviços de informações de interesse dos contribuintes, centralizando diversas funcionalidades. Agora estão reunidos em um só lugar serviços como Imposto de Renda, E-Social e CPF. Confira essas e outras notícias em gov.br e barra economia nas nossas redes sociais e na rede nacional de rádio.